Você provavelmente já teve vontade de comprar uma joia, mas já se perguntou de onde vem a matéria-prima e como ela chega até nós? Essa matéria-prima vem de depósitos minerais formados há milhões de anos atrás da Terra e chega até nós por meio da mineração. Porém, os metais não estão presentes apenas nas joias, mas em vários outros itens de consumo essenciais em nosso dia a dia. No Brasil, quase 70% das exportações de bens minerais são representadas pelo ferro, seguida pelo ouro com cerca de 11% e pelo cobre com cerca de 6,5%. O cobre no Brasil vem principalmente de depósitos minerais atribuídos a duas categorias. A primeira delas é a dos depósitos de ióxido de ferro, cobre e ouro e a segunda a dos depósitos de sulfeto e mercisso vulcanogênico. O Pará abriga uma das maiores províncias minerais do mundo, a província Carajás, onde o potencial para depósitos de ióxido de ferro, cobre e ouro já é conhecido de longa data, mas o potencial para depósitos de sulfeto e mercisso vulcanogênico permanece a ser explorado. Esse último se forma a partir da mistura de soluções quentes com a água do mar. Essas soluções quentes provenientes do assoalho oceânico são ricas em metais, como cobre, chumbo e zinco, que, ao interagirem com a água do mar, precipitam na forma de sulfetos. Essa atividade foi observada pela primeira vez em 1977 no fundo do mar em Galápagos. Agora, lembra das aulas de química na escola? Isótopos, elementos, traça? Bom, os isótopos são aqueles átomos de um mesmo elemento químico com igual número atômico e diferente número de massa. Já os elementos traça são aqueles cuja concentração representa menos que 0,1%. Mas, como a química aplicada e já os ciências podem, então, nos ajudar a entender a evolução desses depósitos minerais e, por consequência, priorizar áreas para exploração mineral? Bom, as assinaturas químicas desses elementos em minerais podem nos revelar as fontes de enxofre e metais para o depósito, condições de temperatura e quantidade de oxigênio disponível na atmosfera terrestre e oceanos na época de formação do depósito, tipos de eventos geológicos que deram origem a esse depósito e ajudar a selecionar os depósitos com maior potencial de forma a reduzir tempo e custos envolvidos na exploração mineral. A minha pesquisa de doutorado é para ajudar a compreender a evolução de depósitos de sulfeto maciço vulcanogênico na província Carajás aplicando geoquímica exotópica e de elementos traço. O meu nome é Camila Fernandes, doutorando de Geosciências na Unicam. Essa pesquisa só é possível graças à supervisão da minha orientadora e co-orientador, Carolina Moreto e Gustavo Mello, e financiamento de bolsa pela agência CAPES e projeto Vale Universidades, coordenado pela DIMB. Muito obrigada! Obrigada!